Muito bem, pra quem chegou agora e não tá entendendo que vídeo é esse, relaxa. Pra você entender melhor, você precisa assistir os outros 7 vídeos anteriores da Missão Caneta. Porque essa já é a parte 8. E todos nós estamos curiosos pra saber quantas folhas uma caneta consegue pintar antes de começar a tossir. Ops, quer dizer, começar a falhar e acabar. Oh my God! Por enquanto ela está firme e forte. E eu desenhando e pintando tudo o que vocês pedem. E pelo jeito no próximo vídeo vamos preencher a folha toda. Será que ela vai acabar no último pedacinho? Bem, isso só vamos descobrir no próximo episódio.